E a costeira pra vocês, viu? Vamos voltar aqui Acompanha aí até o final que hoje o videozão tá top, viu? Vou pegar aqui, que ali é contramão Aqui é a Túlio Fernandes Vamos pegar aqui na 25 de dezembro 25 de dezembro aqui E vamos filmar a nossa via costeira aí pra vocês Mas ali na frente a gente vai pegar a esquerda Estão reformando aqui, fazendo uns calçadão bonitos Show, viu? Vou pegar aqui a esquerda Pra gente pegar ali Pela nossa via costeira, né? Show de bola Essa rua aqui é a Café Filho Estamos aqui na Café Filho Via costeira aqui das praias Vamos até Ponta Negra, viu meus amigos? Mostrando aí nossa via costeira pra vocês Olha aí como nossa praia tá bonita hoje Disse pra vocês que o videozão ia ficar top Estamos passando aqui Enfrenta o centro de artesanato aqui, ó Muito interessante Aqui a nossa direita, viu? Se você não conhece, vem visitar Vamos passar aqui também na Ladeira do Sol Vem conhecer Natal, meus amigos A praia mais top do Rio Grande do Norte Tem as praias aqui Tem essa rotatória aqui, ó Da Rota do Sol E a gente vai seguindo em frente aqui na Via Costeira, viu? Vários hotéis Olha aí nosso trânsito aqui no Beira Mar A gente saiu lá da Praia do Meio Olha aí a vista daqui como é Bonita Essas construções ali em frente Show de bola Hoje o vídeo é de Via Costeira, viu? Natal é muito bonito, viu, meus amigos? Não é à toa que é a cidade do sol, viu? Olha só essa vista daqui, ó Aqui é a Praia de Areia Preta A nossa esquerda É o nome ali Natal, ó Show, papai Muitas maravilhas aí, né? Mas a gente que mora aqui Quer conhecer As outras aí, né? Dos outros lugares Já estamos na Via Costeira Vamos embora Acompanhe comigo aí até o final, meus amigos O bom tá pra frente, viu? Show de bola Show de bola O videozão ficou top, viu? Ficou não, tá ficando, né? Vou filmar pra vocês até a praia Vou dar uma adiantadazinha aqui Via Costeira de Natal Aqui é perigoso, viu, meus amigos? Quando tá chovendo Quase toda vez quando tá chovendo Algum carro derrapa aqui Pomba, capota A nossa esquerda aqui, ó Vários hotéis Se eu não me engano São 10 quilômetros, viu? Essa via costeira Depois eu vou pesquisar aí No Google aí Pra mais Se eu não me engano São 10 quilômetros Aqui a direita Vai pra Mãe Luisa Eita, rapaz Passando aí no sinal fechado Não sei pra que Porque ali na frente Já pega outro fechado, ó E aqui já dá pra ver Nossa praiona aí, ó Show, viu? Aqui tem essa rotatória Pra Mãe Luisa À direita Tem um posto de combustível Aqui à nossa direita Gasolina 5,98 Pra você que não conhece Nossa via costeira É essa aqui Aqui é permitido 50 quilômetros Mas a galera Bota pra descer aqui, viu? Essas curvas aqui Que é perigosa Quando chove, viu? Mas o pessoal é teimoso São teimoso 50, meus amigos Pra que mais de 50 Pra você apreciar aí Nossa vista Olha Olha as curvas Isso aqui com água Molhado Vira sabão Meus amigos Olha Ela ia botando Pra descer Eu não vou não Vou aqui na velocidade certa Firmando aí Firmando aí pra vocês Com calma Aqui a gente tem a A polícia militar, né? Que faz aqui a A barreirazinha aqui Polícia de trânsito E lá na frente A gente já vê o Morro do Careca Já consegue ver o Morro do Careca Ali na nossa praia Ali na nossa praia de Ponta Negra Muito bonito Muito bonito 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 Mesmo Vamos seguindo aí Nosso trajeto Comenta aí O que você tá achando Das imagens aí Se tá topado o vídeo Tem esses morros aqui A nossa direita O asfalto tá bom aqui Ainda tá tudo sinalizado, né? Tudo pintado Tem bastante radar aqui, viu? Se você não conhece Não meta o pé não Aqui já é 70 quilômetros E estamos se aproximando aí Do morro, ó Morro do Careca Na praia de Ponta Negra Tava fazendo um solzão danado Agora tá chuviscando, viu? Se ficar aí Um pouco manchada a imagem aí É porque tá chovendo, meus amigos Tá caindo aquele chuvisco d'água Da chuva É arriscado bater uma na lenta aí, né? Mas tô filmando aí pra vocês É, meu amigo Eu disse a vocês Que era longa Via costeira, viu? São 10 quilômetros Mas Tem que ser assim mesmo Pro vídeozão ficar top Aí estamos em Ponta Negra Natal RN É a praia mais conhecida daqui A praia mais conhecida de Natal, viu? Praia de Ponta Negra Ali vai com vontade de chegar Ué, eu que vou devagar demais Eita, a chuvinha tá engrossando Mas a gente vai seguir Pode parar não Esse hotel aqui, ó Tá desativado já faz tempo, viu? Galera já tentou aí Demolir ele, mas Tá na justiça Um dia sai Um dia ele tira ele da frente aí Pra Alegaram que ele tá empatando aí A vista, né? Pro mar Atrapalhando Não dá pra nós ver o morro, né? Como é que a gente vai ver o morro do Careca? Com esse prédio na frente Todo ano tem a queima de fogos Aqui em Ponta Negra, meus amigos É nessa parte aqui Ao lado aí No calçadão aí Só que os fogos ficam lá Dentro do mar, né? Numa balsa Rapaz, eu pensei que o vídeo Não ia ficar tão legal, viu? Deu pra gravar Primeira Show de bola, hein? Tem uma árvore aqui É uma árvore de Natal A noite fica bonita Vamos passar ali em frente também A árvore de Natal em Ponta Negra A noite é bem iluminada Tem um túnia Tem uns fios aqui a riada Perigoso, viu? Vamos até a praia de Ponta Negra, meus amigos Olha ali, ó Mostrei pra vocês aí Já várias praias aí Da Via Costeira Que a gente saiu da Praia do Meio Praia do Forte, né? Foi ali perto da Emanjá E essa é a nossa vista de Ponta Negra Quem conhece, comenta Fala de onde você está assistindo Saia aqui de trás desse carro Muito bonita a nossa praia, viu? Eita, meus amigos Tira o dedão aí Tira o dedão aí do bolso, meus amigos E taca aí no like aí pra nós Eu só tenho a agradecer a vocês Se for possível Compartilha nosso vídeo, meus amigos Isso é muito bom Show de bola Filmando pra vocês aí Tira a via costeira, viu? Sem deixar nenhuma parte O videozão é inteiro Ali na rotatória Vamos pegar A esquerda Vamos apressar aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo Estamos se aproximando já da praia, viu? Vou filmar pra vocês Até o calçadão da praia Ponta Negra Chegamos aqui na rotatória Vamos pegar aqui A segunda saída Pra engenheiro Roberto Freire Finalizou, meus amigos A via costeira Vamos pegar aqui E a esquerda Na engenheiro Roberto Freire A árvore de Natal fica ali Onde tem aquelas Aqueles quiosques ali, ó Muito bonita Tem essa pracinha aqui Esse aqui na rotatória Esse espaçozinho livre aqui, ó Dá até pra armar uma rede aqui, viu? Nessas palmeiras Aqui o sinalzinho é um pouco demorado Porque é três tempos Bastante carro E aqui segue voltando, ó Pra BR-101 Aqui a nossa direita Na engenheiro Roberto Freire Vai pra BR-101 E a gente vamos seguindo aqui em frente Pra gente filmar a nossa praia de Ponta Negra Vamos lá Vamos embora Aqui fica a árvore, ó A nossa direita, a árvore De Ponta Negra A noite tá bonita, ó Tem esse túnel aqui, ó E aqui a árvore, ó Linda, linda, linda Chegamos no centro de Ponta Negra, meus amigos Ponta Negra Tem ali o nome ali, ó Ponta Negra Aqui a noite é bem movimentado, viu? Por causa da árvore aí, né Que foi montada O movimento aqui fica bom a noite Show de imagem aí, viu? Nossa capital é bonita de verdade Comenta aí o que você tá achando do videozão E vamos até a praia Olha ali o nome ali, ó Ponta Negra Natal, RN Aqui é a feirinha, né De artesanato Na esquina aí, à direita E aqui é onde fica aquela galera de hotel Show, né Tem show, tem Aqui a noite é bem movimentado Ali fica nosso morro Nosso morro do Careca Ali na frente fica a vila de Ponta Negra Olha aí a imagem do morro daqui de cima E vamos em frente Como prometido A gente vai até a praia, viu? A nossa direita aqui Fica a Rota do Sol E aqui a gente pega Pra Ponta Negra Chegou em Natal A turistada vem pra cá A Ponta Negra Tem uma faixa de pedestre aqui Bem grande Tá bem acesa Vamos pegar aqui à esquerda Na rotatória Descendo sentido a praia Olha ali nossa praia Daqui, ó É assim daí Roberto Freires E chegamos em Ponta Negra Meus amigos R$10,00 aí Oito horas Ao estacionamento Hotel Pouso Pouso do Sol Pousada do Sol Restaurante, né? Tem bastante aqui Pra você chegar na praia Tem que passar por essa ruazinha aqui Vamos pegar aqui à esquerda Aqui já sai em frente o estacionamento Ó, R$10,00 Pouso do Sol Estacionamento 10 pau Olha aí Nossa praia Chegamos Meus amigos Na praia de Ponta Negra Vou ali Até a rotatória Pra gente finalizar o vídeo Ali fica Nosso Morro do Careca E tá movimentada Viu a praia Bastante movimentada Aqui final de semana Aqui é bombado Nossa direita aí Tem um pastelzão aí Top O bicho é grande É do tamanho de uma telha Pastelzão é grande Tem aqui essa Redezinha Essa quadrazinha de areia aí Pra galera Fazer aquele esporte Vou até ali A rotatória Pra finalizar o vídeo Meus amigos Nosso Morro do Careca Tá pedindo socorro Saiu uma obra aí Pra fazer uma engorda Aí dele Tá interditado Pra ali Vou finalizar o vídeo Aqui Muito obrigado a todos Meus amigos Que acompanharam o vídeo Até agora Só tenho a agradecer A vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu